A temporada de 2024 ainda está em curso, com o Cruzeiro engajado em partidas cruciais e perseguindo seus objetivos no campeonato, a diretoria do clube já está com os olhos voltados para o futuro. A estratégia é planejar cuidadosamente para 2025, demonstrando que o objetivo central do Cruzeiro é a melhoria contínua e o fortalecimento da equipe. Recentemente, o jornalista Jorge Nicola divulgou em seu canal do YouTube algumas informações exclusivas sobre as preferências de contratação do clube, com base em uma conversa que ele teve com o dirigente da Raposa. De acordo com Nicola, a partir de 2025, o Cruzeiro pretende reformular sua abordagem nas contratações. O clube está decidido a elevar o nível de qualidade dos jogadores que traz para o time, deixando de lado a prática de investir em jogadores considerados apostas arriscadas. Essa alteração na estratégia se deve à melhoria da situação financeira do Cruzeiro, que se encontra em uma fase mais estável e promissora. Com essa nova perspectiva, a expectativa é de que o clube consiga atrair jogadores renomados que possam trazer experiência e habilidades técnicas de alto nível, elevando substancialmente o padrão da equipe. A meta do Cruzeiro para a próxima temporada é clara. Procurar reforços que possam se firmar como titulares indiscutíveis, preparados para fazer diferença desde a sua estreia. A diretoria está comprometida em assegurar que esses novos atletas não apenas possuam talento e habilidades comprovadas, mas também a mentalidade certa para vestir a camisa do Cruzeiro, enfrentando com tranquilidade a responsabilidade de atuar em um clube com uma história e tradição tão ricas. Sendo o Cruzeiro conhecido por sua torcida fervorosa e exigente, a expectativa é que os novos reforços consigam corresponder a essa pressão, mantendo o elevado padrão de desempenho que se espera de quem veste a camisa celeste. Além disso, Nicola ressaltou que o Cruzeiro está interessado em identificar jogadores que se adequem bem ao estilo de jogo do time, que possam rapidamente integrar-se ao elenco e colaborar na formação de um time coeso e competitivo. Essa busca por atletas que se destacam tanto pela qualidade técnica quanto pela mentalidade vencedora reflete o desejo do Cruzeiro de recuperar seu protagonismo tanto no cenário nacional quanto no internacional do futebol. Portanto, enquanto a temporada de 2024 avança, os torcedores têm razões de sobra para esperar por um futuro ainda mais brilhante. Com um planejamento cuidadoso e focado em contratações impactantes, o Cruzeiro se prepara para abrir um novo capítulo de sucesso em sua rica trajetória, visando grandes conquistas e reafirmando sua posição entre os gigantes do futebol brasileiro. Já deixa o like e inscreva-se no canal Nação Celeste, abraços.